É isso aí meus amigos, estamos aqui de volta, muitos pedidos para a gente falar de novo de Weezer, o senhor está muito feliz aqui, Weezer lançou outro álbum, nós estamos voltando aqui no YouTube, então para falar sobre esse segundo álbum do Weezer aí neste ano, chamado Van Weezer, você que acompanhou a nossa primeira resenha aqui no YouTube, já sabe que a gente já tem uma nossa opinião mais formada sobre a banda, não vamos dar muitas voltas, vamos falar mais diretamente sobre o disco em si, vamos também selecionar as músicas mais legais e também vamos dar aquela nota no final, mas se você quiser já pegar o primeiro capítulo dessa avaliação do Weezer, vai lá no OKUMA, o sigo aparecer aqui em cima, você pode já começar a ouvir, antes disso, meus amigos, tudo bem com vocês? Estão empolgados em falar de novo de Weezer aqui no canal? Em menos de quantos meses? De dois meses, três meses eu acho né? Eu acho que são dois ou três meses no máximo né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí, eu nunca dou bom dia antes, estou meio sem saber o que falar, mas é isso, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, ouvintes, espectadores, Bruno, Bragato, somos nós que estamos aqui, mais o Weezer para a galera. Mais o Weezer, e aí Bragato? Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos telespectadores, vamos falar de Weezer finalmente né? Embora aquele outro vídeo tenha essa alcunha, aquele vídeo era uma coisa completamente extra né? Agora vamos falar do Weezer de verdade, ou não? Vamos ver. É isso aí meus amigos, então a gente faz dia, vamos falar aqui do Van Weezer, antes disso, deixa eu pedir para a nossa produção rodar aquela vieta sensacional aí. Então é isso aí meus amigos, aqui estamos de volta, vamos falar sobre o Weezer, sobre esse novo álbum mais uma vez, o Bragato falou que a gente não vai falar agora, agora se nós vamos falar de Weezer, para o Bragato agora eles lançaram um disco, que lá não foi o álbum. Ou não né? Não sei mais. Da que não foi, mas a gente vai hoje conversar sobre esse novo álbum do Weezer, antes de a gente falar sobre esse álbum, você está chegando aqui no canal agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, e principalmente meus amigos, se puder, ser membro aqui do canal para aproveitar os benefícios e também ajudar no nosso trabalho. Então vamos que vamos, hoje o assunto, por enquanto, agora neste momento aqui, é o novo álbum do Weezer, o Van Weezer. Eu não vou passar muito a biografia do Weezer, nós fizemos isso no último vídeo aí, inclusive, falamos muito sobre o Weezer, sobre um álbum até curto, né? Os dois álbuns, esse também é curtinho também. A gente vai falar sobre esse álbum aqui, se o outro álbum a gente foi vendido como álbum do Weezer, que continha orquestras, os instrumentos de orquestras, Esse aqui é o álbum que muitos falaram, foi prometido há muitos anos aí, que era o álbum do Weezer em homenagem ao heavy metal, hard rock, a capa do álbum tem aqueles raios e tal. Nós vamos responder essas perguntas aqui, confirmar esses boatos ou não, e vamos também passar para vocês aqui tudo o que tem de bom nesse disco aqui, as músicas e também ressaltar a importância desse álbum na discografia do grupo. Então vamos falar sobre ele agora. Queria as impressões iniciais do álbum, começando aqui, primeiro, para o meu amigo Carlos Eduardo Lima. Fala aí, o que você achou desse álbum do Weezer aí? Você que precisou logo os singles para a gente, estava empolgado com os singles. Diz aí, gostou desse álbum? Já publicou, já publicou, inclusive, matéria, eu diria até que é o nosso setorista de Weezer. Eu fico feliz, eu fico feliz porque eu estou acumulando setores, né? Eu sou setorista de cover, sou setorista de Weezer e novos setores virão, né? Pois é, eu gostei muito do disco, né? Gostei muito do disco e eu acho que eu estava com vontade de gostar do disco, isso é uma coisa que tem que ser dito, porque o OK Human, ele é um disco diferente do Weezer. Por mais que a gente tenha uma certa boa vontade com algumas coisas do disco, a gente reconhece que é um disco estranho, né? É um disco que tem ali um contexto que nem sempre é muito fácil para você entrar, assim, de beleza e curtir o disco. Ele tem coisas boas, ainda que algumas pessoas aqui dessa bancada discordem disso, mas... Você está falando de qual disco? Tu me perdi um pouco. Eu estou no OK Human por enquanto. Ah, beleza. Estou fazendo uma análise pormenorizada e, enfim... Muito obrigado. Então, era um disco atípico do Weezer, né? E esse Van Weezer... Agora eu estou falando do Van Weezer. Esse Van Weezer, ele é um disco muito familiar para os fãs do Weezer. Eu acho que se havia algum tipo de estranhamento com o OK Human, ele meio que vai ficar esquecido. Ainda que haja muita gente que tenha gostado do OK Human, assim, facilmente. Eu acho que é um disco difícil. Não é para você gostar de primeiro. Mas o Van Weezer, ele é um disco mais fácil. Ele é um disco mais fácil. E ele é um disco que eu acho que é feito realmente para quem acompanha a banda há mais tempo. Para quem entende que o Weezer tem uma coisa ainda. Que é um fato engraçado. Muita gente espera ainda do Weezer alguma coisa, né? Tem uma expectativa, sempre que a banda lança, de que a banda retome alguma fase que ficou para trás da carreira. E isso é uma coisa que o próprio Rivers Cuomo passa com as músicas e com a atitude dele. Porque ele é um cara extremamente nostálgico. Todo disco do Weezer tem uma música, duas, três músicas em que ele lembra. Ah, era melhor quando eu era mais jovem. Bastava ligar a minha guitarra e o amplificador e tudo era melhor. Minha garagem. Ah, as músicas que eu ouvia. Então ele é um cara que usa a nostalgia a favor da escrita dele como compositor. E a banda, desde sempre, tem essa pegada nostálgica. Se você olhar Buddy Holly, que é o primeiro clipe do Weezer, você vê ali uma homenagem a séries dos anos 60, de televisão. Aquelas coisas ali mais que existiam na TV americana, com os caras vestidos ali, aquela roupinha. O título da música. A própria alusão ao Buddy Holly, guitarrista texano e tal. Então é uma banda nostálgica. E eu acho que o Van Weezer é um desses elementos nostálgicos que o Weezer lança. Só que ele não é o que diz ser. Eu acho que isso é importante. Você não vai ouvir heavy metal no disco do Weezer. Você vai ouvir o que o Weezer quer mostrar das suas raízes heavy metal. E aí que eu acho que está o charme. E aí que eu acho que está a coisa bacana para os caras que acompanham a banda há muito tempo. Porque eu acho que nesse disco eles estão recuperando aqui uma sonoridade que há muito tempo eu não consigo ouvir num disco do Weezer com tanta facilidade. Era preciso a gente ouvir discos inteiros do Weezer para pegar uma ou outra música em que você via, ah, isso aqui lembra alguma coisa lá dos anos 90. Ah, aqui isso tem uma coisa, pode de repente, era tudo muito complicado. O Van Weezer para mim é direto. Vai direto ao ponto. É um disco nostálgico desses anos 90 sim. É um disco que tem ali o desejo de soar como uma banda mais pesadinha, mais voltada para esses elementos rock, que estão ali mesmo na tradição do Weezer, na formação deles. Só que eles não têm só isso. É uma banda que também tem um pouco de power pop, tem uma coisa de alternativa muito forte. Não é só heavy metal e hardcore. Ao contrário, não era para ser nada disso. Pois é, então eu acho que eles têm ali um DNA ali muito múltiplo para ser reduzido a só o heavy metal e o hard rock. Mas esse disco tem umas brincadeiras que são bacanas com isso. A banda compra aí a ideia de estar realmente fazendo um disco mais pesado, um disco mais voltado para esse estilo. Tem citações explícitas ali de solos e de riffs de guitarra, como a de Crazy Train, que está totalmente decalcada ali naquela música Blue Dream, que eu achei muito bem mandado fazer isso. Achei muito espirituoso. O senhor não tem vergonha, não? O senhor ficou irritado com isso? Não, o senhor não tem vergonha de achar bacana isso? Eu achei bacana, porque eu acho que o senhor não gostou, né? Desculpa, então. Eu achei bem legal. Não, não, eu só fiz uma pergunta. Não, não fico. Não é uma descompostura, é uma pergunta. Eu acho que é uma coisa de fã. Você não ficou sem graça quando ouviu assim? Não, eu achei que a banda assumiu a posição de fã. E isso é uma coisa que é rara. E eu acho que o Wizard tem isso. Eu acho que o Wizard tem momentos em que ele se coloca como fã das influências que ele tem. Fazer uma música como ele já fez no passado, citando nominalmente as letras, as músicas que o cara ouvia no rádio. Então, eu acho que isso é uma coisa... Também não é novidade. Uma coisa que esse disco não tem é novidade. A novidade é você ouvir algumas passagens, alguns timbres do velho Wizard. Eu acho que esse disco poderia ter sido lançado ali depois do Álbum Verde. Poderia ter sido lançado ali um pouquinho antes do Make Believe, ali com o Maladroit. Do Wizard do início dos anos 2000. Até na resenha que eu fiz no Célula Pop, eu coloquei assim, o velho Wizard de 2001. Que é essa a pegada. É o Wizard ainda com 10 anos de carreira, ainda com muita coisa pela frente. Muito mais para aquele Wizard dos anos 90 do que para o Wizard que se transformou nos anos 2010, nos anos 2000. É uma banda que tem momentos, mas que não dá para você dizer que tem uma carreira regular. Então, eu acho que o Van Wizard volta no tempo. Tem músicas muito legaizinhas que eu gostei. Achei o disco mais leve, mais leve no sentido assim, mais direto da banda. Em muito tempo, mas muito tempo mesmo. E eu me diverti muito ouvindo. Achei que foi um disco sincero. Mais do que o OK Human. Eu acho que foi preciso ouvir o Van Wizard. Para sacar que o OK Human talvez tenha sido uma forçada de mão. Talvez tenha sido uma coisa realmente, como o próprio Bragata aqui falou na época. Que era um disco que talvez não tivesse razão de existir. Eu acho que ainda tem a razão de existir. Mas esse Van Wizard me pareceu uma coisa tão mais legal, tão mais com a cara da banda. Que eu quase deixei de gostar do OK Human como eu havia gostado em algumas coisas. Então, esse é um disco muito bom. Eu gostei. Muito simples. Vai direto ao ponto. E é um disco de fã. É um disco de banda que é fã dessa sonoridade. E ele volta a essa coisa toda. Ah, no meu tempo era só ligar uma guitarra, um amplificador. Que tudo era melhor. Eu ouvia minhas bandas. É a mesma ladainha de sempre. Mas é um cara que está envelhecendo. Acho que a tendência vai se ficar mais do que... Mais nostálgico ainda. Vamos ver. Eu perguntei se o professor não ficou envergonhado. Porque eu fiquei. Eu fiquei com vergonha de pegar um disco do Weezer e ouvir ele tocando um riff de um clássico do Ozzy Osbourne. O que o cara está fazendo? Não é o caso, por exemplo, daquele disco de covers. Quando você sabe que é um disco de covers, você sabe que vai ouvir músicas de outros artistas interpretadas por aquele artista. Eu achei aquilo... Eu nem acreditei. Por algum momento eu achei que eu estava com o material errado. Eu estava com alguma pegadinha, alguma faixa. Ou então, que aquilo seria uma introdução sacana assim, que iria parar e iria começar a música de verdade logo em seguida. Mas não. Isso não foi só nessa faixa. Tem uma música que começa como se fosse o Ed Van Halen solando. Só que grosseiramente, sabe? É uma imitação grosseira do que o Van Halen fez. Eu até achei de mau gosto quando ele... Assim que o Ed Van Halen fez a passagem no ano passado. E ele disse que então esse disco, além de ser uma referência ao hard rock, ao heavy metal que eu vi, ainda seria uma homenagem ao Ed e tal. Eu achei bonito ele falando aquilo. Mas agora eu achei de péssimo gosto, sabe? Não se homenageia quem morreu desse jeito. Enfim, eu fiquei bastante constrangido. Eu não quero aqui também... Eu já vim com essa preocupação desde cedo, desde o começo. De não pagar daquele headbanger mal-humorado que não aceita brincadeira quando é heavy metal. Não é isso. Eu sou mal-humorado sim, mas não nesse sentido. Não, o senhor não é mal-humorado não. O que é isso? Não nesse sentido. Não é que eu não admita brincadeira com aquele tipo de coisa que eu gosto. Eu achei... Eu tive aquele sentimento... Que eu não gosto nem de citar. É uma expressão moderninha da internet. Que eu não gosto de citar. Mas eu acho que eu senti isso e finalmente entendi. Eu senti aquilo que o pessoal chama de vergonha alheia, sabe? Ah, olha aí. O que o Riverscomo está fazendo, cara? Porque vocês podem não acreditar, mas eu gosto do Riverscomo. Eu acho ele um excelente compositor. Eu acho que ele tem condição de fazer música muito boa. E tem várias músicas legais aqui também. Eu acho que ele consegue fazer refrão como poucos conseguem na música pop, de um modo geral. Acho até que ele é um pouco subestimado. Embora eu também sempre falo que não gosto de usar essa expressão e vivo usando. Eu acho que ele merecia um reconhecimento maior por ser um bom compositor. Mas aí, quando ele começa a fazer essas autotrolagens, para continuar usando um termo moderninho da internet, ele fica dando tiro no pé, mas é tiro no pé de grosso calibre, sabe? Ele não quer saber de mais nada. Ele só quer saber de estragar as músicas dele mesmo. Parece que é o Weezer da zoeira, para continuar nessa toada. Parece que é o Weezer da zoeira. E eu fico pensando, o que tem a ver uma música do Weezer começar com só o Ed Van Halen? O que tem a ver um riff da música do Ozzy com a música do Weezer? Poxa, não tem nada a ver. Aí você continua ouvindo a música, ela fica variando. Nessa trollagem e nessa coisa real. Nessa trollagem e nessa coisa real. Aí você fala, poxa... Aí você se distrai, dá um refrão bonzão, porque ele faz refrão bom. Aí você fica, pô... Como é que pode isso aqui, né? O que está acontecendo aqui? Que coxa de retalho é isso aqui? Que nível de fusão, de referências misturadasas? E ainda tem Asia, e ainda tem Journey, e ainda tem Aerosmith, e ainda tem... Deve ter coisa que eu também não saquei. Death Leopard, muita coisa ali também. Pois é, eu talvez não tenha nem percebido, mas deve ter também. Ou seja, parece que ele resolveu pegar isso aí tudo e costurar isso aí tudo numa... Aí você escolhe se é um caldeirão mal feito, uma coxa de retalhos... Catacata não, catacata é um de cada um, né? Aqui é tudo misturado, aqui virou tudo um intestino só, né? Virou aquela coisa intestinal, né? Aquela fusão horrorosa que você não sabe o produto que vai dar. Eu achei de péssimo gosto isso, sabe? E é claro que tem música legal. Ainda mais quando ele ou eu não tenha percebido que isso aconteceu tanto, ou que ele não tenha feito isso tanto naquela música. Eu acho a música de abertura Hero ótima. Eu já gostava dela quando saiu de single. Tem outros legais também. Eu acho que homenagear dessas fases que ele passou, eu acho bacana. Mas há formas e formas. Ele podia compor um disco inteiro baseado em riffs, baseado em andamentos de hard rock. Pode, por que não? Todo mundo pode. Nenhum subgênero da música ou do rock e é monopólio de ninguém, não. Pode sair fazendo. Mas chupar o que já está pronto e misturar grosseiramente com as coisas que ele faz, francamente, não tem melhor necessidade. Eu duvido que o Johnny tenha lá uma quantidade de músicas com bons refrãs, igual o Rivers como tem com o Isner. Então ele não precisa disso. Ao contrário, ele não precisa disso mesmo. Os outros é que... Muita gente é que tem que seguir o que ele faz. E aí o que ele faz? Ele dispara essa metralhadora nos pés, né? Eu acho de uma pobreza de espírito, porque tudo leva a crer que ele fez isso para ser aquele cara engraçadinho. Ah, que engraçado pra caramba. Não tem graça nenhuma. Estragar o próprio trabalho, matar o próprio espírito criativo dele em função de uma piada de bobalhão do posto, sabe? Não tem nada a ver, cara. Bobalhão do posto? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O que é esse termo? É, eu acabei misturando aqui o Indy Bobo Alegre com o bonecão do posto e deu o bobalhão do posto. O bobalhão do posto é sensacional. Meio que saiu assim. Enfim, esse disco só não é pior do que ele já é, porque uma música ou outra aqui parece que é o Weezer mesmo. E a outra vira essa coisa que não faz nenhum sentido, cara. Que sentido faz? Conversa com alguém. Que sentido faz? Olha, vai ter gente que não vai nem acreditar. Olha, você viu agora a música nova do Weezer, que ele mistura Asia com Ozzy Osbourne e com o próprio Weezer? O cara vai dizer, ah, você tá de sacanagem. Ah, o Weezer como chá de sacanagem. É essa a conclusão que eu chego. A menos que pessoas menos, mais, mais afeitas ao Weezer, ao segmento do Weezer e que não tenha conhecimento desse entorno todo que eu estou me falando, embora seja difícil, né? Ele botou muito nomão no meio, né? Mas quem não tem contato com isso pode achar interessante. Talvez sirva até para a pessoa descobrir um dia. mas eu acho, até tentei olhar nas letras, eu não sou literato como os amigos aí, né? Mas eu fui até buscando as letras, ver se tinha coisas que tivessem a ver, não tem nada a ver. Até em letra, o nosso Caetano da música pop fraquejou dessa vez, sabe? Não tem a menor condição. Então, eu acho que desperdiçou. Ele podia, ele podia compor um disco com sotaque, com entorno, heavy metal, hard job, o que ele quiser. Pode fazer de tudo. mas ele não precisava, era, ou então, e aí, eu faço até aqui o meu meia-culpa, ou então gravar um disco de cover só de metal, só de Van Halen, vai fundo. Mas misturar dessa maneira, não. Ele não precisa disso, gente. Ele compõe bem pra cacete, sabe? Não tem a menor necessidade. Então, isso faz do disco essa coisa, essa coisa, essa costurada intestinal sem noção, querendo ser engraçadinho. Ai, cara. Eu vou, eu vou, deixa eu, a questão é assim, eu quando, quando vê, o Wizz sempre tem, o Wizz agora tá mais explicando, tá explicando muito o que vai fazer quando a gente recebe, vai vir um disco com isso, vai vir um disco com aquilo, e você tenta entender quando chega o disco, porra, o que ele tá fazendo aqui? Assim, eu não acho, o céu, e nem o Bragato também, o Bragato falou isso num outro programa com o single, que remeta à fase antiga da banda, eu não acho, eu não consegui ver isso. Eu sei, eu não tenho a mesma, a mesma estrada, talvez do céu, de acompanhar tanto a banda há muitos anos e tal, mas o que eu conheço da banda do Wizz, onde eu curti o Wizz, eu não vi muita coisa. Eu acho um pouco, eu concordo um pouco com o professor, eu não tinha atinado pra essa parte, mas eu concordo um pouquinho com ele sim. É, eu sim, eu tentei, mas não consegui, até busquei, eu falei, por será, será que sou eu que conheço, eu até me questionei, será que eu conheço menos do que deveria? Pode ser, eu não sei. Outra situação também, é assim, o Wizz, pra mim, o que tá se repetindo na questão das propostas, ele já fez um disco com referências que foi um álbum todo de cover, na véspera do Rock in Rio. Ali ele colocou as músicas covers bem humoradas também, inclusive, o Rivers, quando trouxe toda aquela energia dele positiva, né, com, da forma que ele eleve e tal, ele já fez isso. Mas era misturado, não era um segmento só, tinha Rá, tinha Flexada, tinha Toto. Tinha vários, inclusive eu vi esse disco um pouco tempo atrás, aí mostrei pra amigos, olha só o que o Wizz fez e tal, todo mundo gostou, pô, que legal. Só que, na questão desse álbum aqui, quando fala, ah, é um álbum mais destinado ao hard, não sei o que, eu tenho uma opinião já formada, pra mim o disco de hard, de mais pegado do Wizz, é o Maladroite, Maladroite é um disco riffon de hard rock, pegada pesada, bateria forte, aquele pra mim é um disco de hard, quem quiser ouvir uma parte do Wizz tocando hard, é esse disco, é o Maladroite, pra mim, na minha opinião. Ou seja, mas é um disco do Wizz, é com sotaque em hard rock. Exatamente. É sobre isso que eu estava falando, eu nem tinha tido essa noção, mas era sobre isso que eu estava falando. Aí, como acontece, aí esse álbum, o que ele acaba soando? Eu entendi o que você quis dizer, eu também entendo o que o Celto tem gostado do disco, mas aí é um disco que vai depender do humor da pessoa, querer gostar, eu vou repetir isso uma vez, né? É tipo Darkness, por exemplo, é tipo Darkness. Aí o culpado é o ouvinte, então. Ah, poxa vida. O culpado é quem ouve. Não, não estou nem, não estou nem, não estou falando de culpa não, só estou falando assim, estou tentando explicar que é tipo Darkness. Darkness tem gente que gosta, tem gente que vai falar que aquilo, tem amigos que detestam pelo questão de trazer aquele espírito do hard, com aquele sotaque mais bem-humorado, eu acho que o Rivas começou a fazer isso nesse disco aqui. Só que eu acho, na minha opinião também, que eu não sei, eu acho que é tudo muito, eu vou falar, é até polêmico ao lado do Bragato, eu gostei mais do que eles proporam no Q1, porque para mim está ali uma proposta e está aquilo ali, ponto. Não gostou? Fim, mas é aquilo. Aqui não ficou muito, não entendi direito, eu não entendi direito, essas misturas dos riffs, eu até achei que foi uma questão de homenagem sim, mas a música que eles até falam do Dream, começa com riff, mas a música não é boa, eu não achei boa, sabe? Quando ela continua, quando ele entra para cantar, a música, pum, morre. Então assim, eu acho que ali faltou aquela energia, cada energia? Quebra a energia. E eu tenho uma situação do Easy, talvez seja isso, professor, no último programa eu até falei, pô, eu acho que o Easy nos últimos discos não vem me agradando, não vem me marcando, é que tem uma questão que ele vem trazendo o Revis Como, nos últimos discos principalmente, que é tentar trazer uma sonoridade muito teen, sabe? Até a forma de cantar, aquilo ali vem me, eu acho que aquilo já, amadureceu no som, mas ficou preso a uma certa situação que eu acho que já deveria ter mudado, na minha opinião. Então assim, algumas músicas... Você acha que ele quer ser adolescente para sempre? Eu acho que ele quer, ele quer fazer música para esse tipo de público para sempre, eu acho que não precisa. Eu acho que o público dele já envelheceu também, a galera já passou, eu acho que é uma concepção pelo menos que eu tenho. E cara, eu vou dizer que são poucas músicas desse disco aí que eu achei legal, assim, de ponto de destacar, e até queria pedir para vocês destacarem aqui, e pedir para meus colegas aqui que estiverem assistindo, que também o Bracar já falou, o Celdo deixou o texto dele lá na Célula Pop, o Celdo vai explicar lá por A mais B os motivos que ele gostar do disco, inclusive, a gente respeita, é uma opinião diferente, podem buscar lá, e vou pedir para os meus colegas agora aqui falarem das músicas preferidas, né? Qual as músicas mais gostaram desse Van Weezer do Weezer aí? Van Weezer do Weezer, é legal. Eu só queria dizer uma coisa, eu acho que não é um disco para ser levado tão a sério, assim. Isso, concordo, concordo. Eu acho que é um disco, até pela própria capa você já vê isso, né? Eu acho que o OK Human é um disco mais sério que esse. Eu acho que é o contra... Mas espera aí, me tira uma dúvida aqui. Não, pode continuar, eu não quero interpelar. Não, pode perguntar, diga lá. Não, porque eu fico pensando, quando você fala assim, não é para levar um disco tão a sério. Poxa, eu quando pego um disco e coloco para ouvir, eu não penso se é para levar a sério ou se não é para levar, eu boto o disco lá e fico ouvindo, sabe? Aí, dependendo do que toca lá, eu posso gostar, posso não gostar, posso rir, posso ficar bravo, posso... Não quero ver isso, mas sei lá, eu tenho uma reação. Mas eu parto desse princípio assim, se é para levar a sério ou não. Você entendeu o que eu falei? Não sei se... Claro que entendi. Não, entendo totalmente, mas eu acho que assim, além da nossa perspectiva enquanto está ouvindo o disco, tem a perspectiva do cara que fez o disco. E assim, ele pensou, vou fazer um disco que é um disco mais leve e nesse disco mais leve, isso eu estou supondo, claro, né? É um disco mais leve, eu vou me permitir chupar um riff completamente numa música em vez de sampliar. Poderia ter feito isso, isso é uma coisa que simples hoje em dia de fazer. Uma dúvida que eu tenho, qual é a vantagem dele fazer isso? Por que ele não faz a música ele mesmo? Eu acho que ele quis... Já que ele é um compositor, né? Pois é, não, eu concordo totalmente. É, consolidado e tal. Eu concordo que ele é um compositor, mas eu acho que dentro, vamos lá, dentro da... dos truques do Weezer, isso é tolerável, entendeu? Entra dentro de uma previsibilidade do Weezer. Tipo, o Weezer é uma banda que se auto-trola, concordo com o que você disse, acho que é uma banda que se critica, é uma banda meio ombudsman dela mesma. Então, eu acho que dentro dessa lógica cabe... Ah, eu vou chupar completamente um riff aqui do Ozzy Osbourne de Crazy Train, que é uma música que todo mundo conhece, qualquer um conhece, eu poderia pegar numa música mais obscura. Mas não, eu sou o Weezer. Então, eu vou chupar isso aqui porque os meus fãs vão entender que isso é uma brincadeira e eu vou zoar, entendeu? Eu acho que tem essa coisa do Rivers como zoeiro, sim. Mas isso não me incomodou, vou ser muito honesto. Agora, entendo que isso pode incomodar. Porque muita gente, como eu falei, tem uma galera, fãs e não fãs, mas que esperam um puta trabalho do Weezer desde Pinkerton, que é um disco de 96. Você acha que ele não tem uma condição de fazer um tipo de trabalho assim? Eu não sei, cara. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem também. Eu tenho que achar que tem, porque senão nunca mais eu vou querer ouvir. Eu tenho que acreditar, pô. Eu já acho que o disco verde é um puta de um disco também que é meio deixado de lado, a galera geralmente fala dos dois primeiros. Eu acho o disco muito maravilhoso. Não, o verde também tem atenção moral. Eu acho maravilhoso o terceiro disco do Weezer. E gosto do Make Believe também, que é o disco que vem, gosto do Maladroit. Eu acho que os cinco primeiros discos do Weezer são todos muito bons em níveis diferentes, mas é um quinteto ali muito forte. Agora, eu acho que o Van Weezer também tem que ver uma coisa que a gente também esquece. O Rivers, como hoje, é um cara cinquentão, né, gente? É um cara que não é mais o jovem que ele era em 2000, em 96. O cara tem essa obsessão por uma nostalgia que eu acho que com o passar do tempo ficou diferente. O cara que manda um disco de covers como aquele que ele mandou em que ele fez aí sim escolhas muito óbvias, né? Take On Me, É... África, né? Que é uma música que é zoada pra cacete como sendo uma música ruim, né? Mas ele foi lá e meteu um cover de Asia de África. Everybody Wants to Rule the World que é uma banda... Confusão Geográfica. É, Confusão Geográfica. É uma música manjada ainda que eu acho sensacional, mas os caras inclusive revitalizaram até o Tears For Fears. Enfim, eu acho que é uma banda que se acha acima desse tipo de coisa, que se acha capaz de passar por essas polêmicas que são justas. Eles se acham Ah, eu sou o Wizard, eu faço isso mesmo. Entendeu? Eu sou a banda que faz isso. E nem todo mundo tem essa capacidade de compreender, de achar legal, de achar a piada engraçada. Principalmente nós que somos os fãs mais velhos, entendeu? Eu admito que a minha postura com relação ao disco é uma postura mais arejada, assim, completamente de Ah, cara, isso aqui é tomar uma cerveja de tarde com os amigos e é isso, esse disco é isso aqui. Mas nem todo mundo de repente vai achar isso. Entendo perfeitamente a reação do Bragato de ficar se perguntando qual a razão de usar um riff tão famoso numa música e a própria visão do Bruno também de achar que o riff é legal, mas que a música não engata. A música é diferente mesmo do riff. Eu acho que é tudo pensado. Agora, se é bem pensado ou mal pensado, aí vai de gosto do freguês. Eu acho que o disco teve muita gente que gostou, mas também teve muita gente que achou desnecessário. Eu acho que falta o Weezer, independente de eu ter gostado muito desse disco, falta um disco regular de carreira, sem bula, bom. O que isso está faltando? Porque é o álbum branco, agora é o álbum preto. Cada um é o que o Bruno falou, cada um tem uma explicação. Pois é, o disco vermelho tem os discos de cores do Weezer são diferentes porque os discos que não sei o quê, aí tem um lá Death to False Metal que você, caramba, o que é isso aqui? Então você, sabe, eu acho que faz parte da banda essa brincadeira com esses signos do rock, do rock americano. O metal, a música dos anos 70, a coisa da garagem, eu acho que eles brincam com isso e nem sempre acertam. Eu acho que esse disco, para mim, é o melhor acerto deles em muito tempo, em termos de qualidade e proposta. Mas eu também tenho que admitir que é um disco que nem todo mundo vai conseguir pegar essa leveza. É um disco que chama muito para si. Você bota Van Weezer e você diz que é o disco heavy metal e hard rock do Weezer, você vai ouvir esperando o Maladroit, que eu concordo que é o disco mais pesado deles também. Mas esse disco não é o Maladroit, né? Agora, vai caber o ouvinte gostar ou não gostar. Enfim, é mais um disco do Weezer e eu acho que eles querem justamente isso, que a gente fique aqui discutindo propósitos e propostas e o que eles quiseram e tal, para tentar enxergar ali os motivos da banda. E nisso a gente está falando deles. Bom, aproveita, Celso, já fala suas músicas aí desse disco que você mais gostou. Pois é, cara, deixa eu ver aqui nos meus alfarrábios. Eu gostei muito de Sheila Can Do It, gostei de The End of the Game, One More Hit, gostei... Eu gostei de Blue Dream, gostei de I Need Some Of That, que foi um dos singles. Para mim é melhor. Que é justamente essa música nostálgica, né? Quando ele fala I Need Some Of That, eu preciso de um pouco disso, que é o quê? É entrar na garagem, ligar minha guitarra no amplificador e ouvir ali e todos os problemas desaparecem. Eu já entendi, eu já entendi por livre e espontânea vontade minha que um pouco disso incluía também essas coisas relacionadas ao heavy metal que não faz parte da banda dele, mas ele precisa um pouco para continuar vivendo. Sim, também, faz sentido. Então eu preciso de um pouco disso, que é o quê? Aí você vai ver se está na letra ou se está na proposta do disco. Então essas foram as minhas preferidas. Eu também gostei de Hero, aquela da pandemia e tal. Engraçado, eu ouvindo ela sem ver o clipe e gostei mais. Aquele clipe também pega, de passar papel para lá e tacar. Eu entendo a questão... Foi bom na hora. Eu entendo a questão pandêmica e tal, poxa, me sensibilizou e tudo, mas sem o clipe eu gostei mais. Curioso isso. Eu achei bastante legal o Hero. Eu gostei de Algo do Once, que é a segunda. E The End of the Game ainda tem lá os seus... que é essa que tem o solo desmiringuido lá de Ed Van Halen, mas ainda tem os seus predicados. A Nid Samová deve ter a quarta e depois daí degringola tudo. Tem até uma brincadeira lá com a... com a... com a garota Heavy Metal, que ele usa aqueles clichês para identificar uma menina que gosta de Fastest Cat, etc. A letra é até interessante, mas a música é horrorosa. Enfim, fico por aí mesmo. até porque é um disco curto, né? Eu li aí, não, fizeram um disco curto para ficar exatamente no tamanho dos discos do Van Halen da época. Para cima de Moá, não, né? Fala sério, né? Mas não me importa, não. Não me importa um disco de meia hora, não. As pombas roxam o tamanho também. Não tem problema não. Ainda mais que é o segundo no ano, embora nada tenha a ver um com o outro. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Por favor. Nós dissemos, nós dissemos, ou o senhor quer falar para o Bruno das suas preferidas? Eu só tenho duas, falo rápido. Eu gostei de Shinji Dizmi, que é a penúltima, e eu gostei de I'm a FD, porque aqui tem aquela entrada apoteótica que realmente faz sentido com o que eu esperava que fosse o álbum. Essa que te enganou, né? Eu acho que essa me enganou, eu acho. O bagaço está vendo o elemento noventista triste, né? Não, mas... É o elemento noventriste hoje. Não é possível ficar feliz com um disco desse na mão, né, cara? Ah, eu adorei o disco. Minha nota vai ser muito de sono. Um disco do tipo Engraçaralho pra Cadinho nunca é bom, né? Não tem como. Mas o que eu quero saber é o seguinte, nós chegamos à conclusão, eu vou até, se não for isso, me corrijam, que o OK Hillman ele era um disco meio fora do padrão Weezer, né? O ponto fora da curva, né? Esse não seria também um outro ponto fora da curva, só que pra outro lado, né? Ou não, esse aqui é um disco de carreira do Weezer? Eu acho que esse tem mais cara de disco de carreira do que o outro. Mas eu acho que... Então você acha que o outro também é um disco de carreira? Não, eu acho... Acho, porque o Weezer ficou tão esquisito com o passar do tempo que cabe um disco de... Ah, a curva, então, é ser esquisito agora. É, eu acho que eles... Mas eu acho que a banda procurou isso, você sabe? Eu acho que o Weezer tinha uma opção de ser uma banda muito regular e tudo, mas eles abriram mão disso já nos anos 2000. E é uma banda esquisita. Basta ver as sonoridades e as mudanças e... Ah, o disco da cor, não sei o que, geralmente em disco de cor, a banda faz... Mas tem tanta música pop, colante, facinha, do céu, não tem? Pois é, mas eu acho que isso tá muito... Isso não é esquisito, essas músicas facinhas? É, pois é, não é... É difícil de dizer onde tá a esquisitice. Eu acho que a esquisitice tá na própria banda. Tá na própria atitude da banda, de você ficar esperando o que a banda vai fazer. O Rivers como sabe disso, né? Ele não é burro, né? Ele sabe que a galera fica ainda esperando alguma coisa. E tem sempre aquela gente que você fala assim, pô, música nova do Weezer, e o cara, ah, Weezer pra mim acabou em 1996. Mas esse cara que fala isso, o cara, não, mas ele vai ouvir o disco. Ele vai lá dar uma olhada pra ver se tem alguma... Não, finalmente, o Weezer, ele tá louco pra dizer isso. E o Cuomo sabe disso. Então, é uma banda estranha, cara. É uma banda que a gente, sei lá, é uma banda esquisita, mas eu gosto da banda, eu sigo gostando. Então é isso, meus amigos. Então, a gente vai finalizar aqui essa nossa resenha dando aquelas notas pro disco do Weezer. Antes de tudo, lembrar os senhores que estão nos assistindo aqui pra não deixar de se inscrever no canal e também conferir essa resenha que nós fizemos do Weezer pro OK Human. Beleza? Não, pro Van Weezer. Ah, tá, você tá falando OK Human, desculpa, pelo amor de Deus, que grosseria da minha parte. Pode ir lá conferir. E também, se puderem, sejam membros aqui do canal pra ajudar o nosso trabalho. Então é isso, meus amigos. Qual é a nota que vocês dão pra esse Van Weezer, esse novo álbum da banda, o segundo álbum da banda no ano, né? Então é uma coisa que a gente pode ilogiar, porque eles ficam trabalhando. Levando-se em conta também os atrasos da pandemia, né? Eu sempre... Deve ter coisa pronta aí. Muito embora também eles vinham falando que estavam fazendo os dois ao mesmo tempo mesmo, né? Eu acho que atrasou os dois, acabou saindo os dois juntos. Eu acho que esse ia sair até antes do OK Human. Ia. Porque já tinha coisa feita em 2019, já. O outro deve dar mais trabalho, né? Mais gente participou, né? Sim. E o outro tem um conceito de pandemia mesmo. Algumas letras falam de isolamento, de contatos remotos, né? Eu acho que o outro é mais recente mesmo. Sou eu que falo, né? Eu sempre pergunto e sou sempre eu mesmo que pergunto e falo. A gente estava aqui enrolando aqui pra ver se acontecia alguma coisa diferente, né? Ninguém se voluntariou. Pois é. Eu sei que eu vou ser aqui um ponto muito fora da curva, mas eu gostei muito do disco. Achei o disco muito legal. Eu consegui entender a piada, enfim. Sem torcida, pelo amor de Deus. A pior coisa na crítica é a torcida. Não, eu não tenho torcida nenhuma, mas eu gostei do disco. Eu não posso fazer nada, mas eu vou dar uma nota 9 pro disco. Gostei muito do disco. Gostei muito do disco. Esse disco, inclusive, se sair por aqui, eu serei obrigado a adquiri-lo, porque eu curti. Assim, me vi aqui lavando louça e cantando as músicas, varrendo a sala e feliz da vida, ouvindo. Então, isso é um bom termômetro. Hoje em dia, você quando faz 50 anos, você bota uma música que você vai varrer a sua casa, lavar a sua louça e você fica sorrindo e cantando junto, essa música é boa, cara. Eu fico preocupado porque eu fico imaginando o professor com aquele seu aventalzinho, né? Não, sem avental. Com a vassoura em pulho. Então eu comprei, vou comprar, vou comprar. Estamos adquirindo coisas aos poucos. Só piora pro Weezer esse negócio aí. Essa cena dantesca aí só piora pro Weezer. Eu não dancei, eu só cantei e sorri, e varri, e lavei. É isso aí. E aí, Marcos de Bragato, será que a sua nota melhorou, Bragato, do OK1? Não, esse disco, por incrível que pareça, esse disco é melhor que o outro disco. Por incrível que pareça. Esse disco todo mal retalhado, todo mal colado, todo mal... Intestinal, eu gostei desse adjetivo. Esse disco, todo intestino grosso da vida, todo ruim, ele é melhor porque ele é um disco do Weezer. Aquele disco é um projeto estapafúrdio que não tem muita razão de ser. Então, a minha nota desse disco é cinco. Por que cinco? Porque tem música boa aqui. Até nos retalhos tem coisa boa. O problema foi essa questão do tiro no pé, dessa trollagem, dessa coisa de querer ser engraçadinho. Vocês sabem que eu não gosto de música de engraçadinho. Não é de hoje que eu não gosto disso. Porque música boa... Música é pra ser boa, não é pra ser engraçado. Não é pra você perguntar pra pessoa se eu gosto dessa música, Por quê? Ah, porque ela é engraçada. Não. Engraçada é o comediante. A música tem que ser música. Tem que ser música boa. Evidentemente, o conceito de música boa varia na cabeça das pessoas de um modo geral. Muita gente acha que determinada música é boa, outra não é. Mas música não é pra ser engraçada, não. Piada é uma coisa, música é outra. Ah, mas a música não pode ter piada? Pode. Tudo pode. Nada não pode. Mas a música é pra ser boa por si só, não é pra ter subterfúgio de ser engraçadinho. Isso só prejudica a música em si. E o Rivers como? Ele tem que ser engraçadinho lá pra esnega dele. Pra cima de mim, não. Por isso a nota é 5. Bom, eu vou de 5,5 pra esse álbum do Van Weezer. Eu gostei menos do que o do que o do que o do. Só pra enrolar a conta aí. Não, ok uma... Eu vou... Ficou impossível de fazer essa conta agora. Ficou difícil, mas façam aí. Quem tá com calor do calculador pega a média final. A nota do professor foi 7, né? Foi 9. Ah, foi 9? 9 com 5, 14. Com 5,5. 19,5. 19,5 por 3. 6,5. Redondinho. Então, nota 6,5. Média final aí pra esse Van Weezer. É... Melhorou na média, né? Melhorou na média. Ficou melhor que o Ok Rilman. Em relação ao Ok Rilman? Ok Rilman. É. Não sei não. O Ok Rilman, vocês dois deram 10. Não adiantou dar 3. A dar é o 10, eu acho. Eu acho que... Eu não tenho certeza. Até eu pedi pros ouvintes e os telespectadores buscarem aí a minha nota, mas eu acho que foi 6,5, se eu não tiver enganado. Então é isso, meus amigos. Nota 6,5, agora sim. Para o Van Weezer, média final aqui desse álbum. Agradecer a todos que acompanharam essa resenha aqui. Deixar seu like também, se inscrever no canal. E se puder, sejam membros. E até o próximo álbum review aqui. Vai ser o próximo do Weezer, então, né? Vai ser o terceiro do Weezer em 2000. Vai sair em dezembro. Vai ser o Natalino do Weezer. Vai ser o Van Heelman agora. É isso aí. Um abraço, valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.